olá pessoal seja bem vindo ao nosso canal fundo de quintal caipira mas antes se você não é inscrito já se inscreve no nosso canal já curta comenta e compartilhe com seus amigos porque assim o youtube vai entender que está transmitindo conteúdo relevante vai entregar para mais pessoas e muito mais valeu galera vamos por que interessa como é bom criar a galinha vocês sabem que o preço de um quilo de galinha gaipira chega a 20% mais caro que o de granja você pensa em criar a galinha é a melhor opção em galinha gaipira estão vendo esses dois galo gogó de da sola eles são da raça índio madagascar polaco tá vendo vermelhão oi esse bicho é muito lindo é um galo muito resistente à doença é um galo de boa boa qualidade e uma raça muito boa pedrezinho oi essa aqui é uma ração que acaba de botar para postura a ração muito boa e top vai para frente para mostrar os vídeos a vocês como faz essa ração caseira meus amigos vamos ver se lá parece não vai esse galo com o pescoço vermelho esse dali é filho dele esse daqui também é filho dele esse britão oi o bicho foi simbora aparece manhão lá vem ele ô bicho cantador amigo esse galo é top vocês que não conhecem a raça desse bicho ainda adapte no seu criatório aqui é um a raça aqui é quase que o filho dele é um galo muito top o bicho desse meus amigos chega a cinco quilos eu também cuidado ele aí o vermelhão do pescoço pelado no outro vídeo eu vou mostrar os filhos dele bem novinho vocês conhecerem se vocês gostaram desse vídeo não se esqueça se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e família vai ajudar eu e o próximo fica um bicho curioso aí dá uma olhadinha ali aí se bora cego hein tchau galera tchau